Fala, pessoal! Beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil, galera. Eu tava dando uma olhadinha agora aqui no edital da Polícia Penal do Ceará, que acabou de ser publicado. Mais cedo eu fiz um vídeo sobre o edital, a comunicação do edital, que sairia hoje. E agora há pouco eu fui ler ali o edital pra saber os pormenores que estavam sendo exigidos ali nesse certame. E ali, logo de cara, eu fui dar uma olhadinha no TAF da Polícia Penal do Ceará. E vi ali, cara, que simplesmente colocaram um TAF insano em algumas modalidades, algumas razoáveis. Só que pelo menos duas delas eu considero que vai ter recorde de reprovação. E eu sei exatamente qual é a intenção do secretário Mauro Buquerque colocando ali esses índices tão altos que eu vou comentar agora. Então, como todo mundo sabe, são 600 vagas diretas, com mais de 200 cadastro de reserva. O salário que tá anunciado é de 3.074, mas tem uma HR que dobra esse valor. Só pra quem não tá familiarizado com a HR, uma gratificação de atividade de risco, né? Que é incrementada no mesmo valor do vencimento. E ali dobra esse salário. Mas vamos falar aqui, galera, especificamente do TAF, que eu considero sendo ali uma insanidade por parte da administração pública, né? Por parte da Polícia Penal, por parte do secretário Mauro. Mas eu entendo o que ele tá pensando e na sequência eu comento. Galera, a barra masculina, ele colocou 7 barras masculinas. E para mulheres, que é a barra estática, né? Que você tem que ficar ali em posição ereta, né? Totalmente reta. Ela colocou, eles colocaram por 40 segundos. Cara, pra quem acompanha certame público, sabe que isso são índices estratosféricos. Cara, é muito difícil você ver concurso público, né? Exigir esse tipo de índice. Se você ver ali, quando você já é policial e coloca ali pra alguma unidade especial, sei lá, você é policial militar e deseja entrar pro batalhão de choque, aí eles colocam uns índices assim bem esticados, né? Mas para certame, para o ingresso inicial, é muito difícil. Então, barra masculina, um mínimo de 7 barras. E barra feminina, esse vai ser um show, um show de reprovação. 40 segundos. Cara, a maioria dos concursos coloca de 10 a 15 segundos pra mulheres. E assim mesmo, tem uma chuva de reprovação exatamente nesse teste, né? E agora, com esse índice aqui, cara, eu me arrisco a dizer ali que vai ter uma reprovação na casa de 80% pra mulheres. Para homens, você coloca aí 60, 70%, tá? Corrida é o outro índice que eu achei bastante desarrasoado. Pelo menos, muito diferente do que a gente acompanha ali em outros concursos. O masculino veio 2,500 metros. Cara, já é um sofrimento. Você conseguiu os 2,400, normalmente exigido pela maioria das bancas policiais, principalmente a Sebrasp, né? E agora colocou 2,500. Puta merda, meu irmão. Que índice maluco, né? E o feminino, galera, 2,100. Normalmente, mulher, vem ali 1,800, 1,700, 1,600. Eles colocaram ali 2,100. Aí, a partir daqui, eu já considero razoável. O abdominal masculino, 35 repetições. Mulheres, 30. A extensão do cotovelo, né? Com apoio de frente masculino, 25. Feminino, 19. Tudo isso em 1 minuto. E a impulsão, né? Masculina ficou para 1,90 o mínimo e para as mulheres 1,13. E ali, como vocês podem ter visto, foi extinto ali o salto em altura, né? Que lesionou muito candidato se preparando para a prova da polícia penal, né? Ainda quando era agente penitenciário no concurso de 2017. E agora ali eles tiram, retiram essa questão ali do salto em altura. Então, galera, o que fica de mensagem ali implícita do secretário Mauro, da administração pública da polícia penal? Galera, eles querem pessoas jovens. Eles querem pessoas ali que tenham ali uma saúde exemplar, que gozem de uma ótima condição física, tá? Então, eles não querem ninguém que tenha qualquer resquiço de obesidade, de sedentarismo. Ele quer um cara atleta, tá? Porque a polícia penal, não sei se vocês observam, tem muito cara antigão de idade. Muitas vezes ele entrou num concurso muito próximo, entrou num concurso de 2011, o de 2017, mas já entrou com uma idade avançada. Entrou ali com 50, 50 e tantos anos avançada para esse contexto policial. Então, rapidamente ele já alcançou ali os 60 anos de idade, né? Então, a polícia penal hoje tem 1.500 policiais afastados por diversas situações, né? Então, eu imagino que o Mauro quer ali pessoas ali na flor da idade e na flor da sua capacidade física, tá? E para as mulheres, eu já imaginava que isso aconteceria de alguma forma. O STF, né? Ele disse que não poderia ter a segregação homem e mulheres. Mulheres e homens deveriam concorrer igual lá nos concursos da polícia militar e do corpo de bombeiros. E ali, muita gente, como eu, questionou o seguinte, cara, tem atividade policial que não dá para ser meio a meio ou mais mulher. Ainda mais essas atividades policiais que exijam força física, que é o caso, por exemplo, da polícia militar. Mas ali, isso que a polícia penal do Ceará fez, eu acredito que é onde as polícias militares e os corpos de bombeiros no Brasil vão fazer a mesma coisa. Eles vão colocar um índice para as mulheres lá em cima, absurdamente alto, levando com que elas não tenham condições de atingir aqueles índices, pelo menos a grande maioria, né? A média feminina, eliminando ali em massa essas pessoas e sobrando mais vagas ali para o quadro masculino. Eu creio que isso que aconteceu na polícia penal do Ceará vai se tornar uma realidade a nível Brasil. E na polícia penal do Ceará não tem a distinção homem e mulheres. Então, o Mauro, evidentemente, gente, quando eu falo Mauro é porque ele é como se fosse o líder, o presidente, o diretor, enfim, o comandante da polícia penal, embora ele seja ali o secretário de segurança pública, porque a polícia penal ainda não tem ali a regulamentação estatutária do órgão, então não tem ali uma chefia do órgão propriamente dito, então fica a cargo do próprio secretário da administração penitenciária. Então, índices altíssimos. Mauro, com certeza, ele está visando eliminar pessoas sedentárias, né? Quer pessoas jovens, embora nos dias de hoje um cara de 35, 34 anos, né? Que é o limite de idade desse concurso, tem muito cara garotão jovem ainda, tá? Essa questão ali é um pouco irrelevante, na verdade, mas certamente esse excesso de policiais ali com atestados médicos, né? Na polícia penal do Ceará, né? Resultando ali em 1.500 policiais, segundo o sindicato, nessas condições clínicas, né? Nessas condições médicas, fez com que o Mauro ali visse o comportamento físico dos candidatos como sendo fundamental para se adentrar na polícia penal. Então é isso, galera. Preparem-se, tá? Eu acredito que vai ter uma fuga muito grande de pessoas para esse concurso. Eu acredito que a média de inscritos vai bater ali da média de inscritos da polícia penal do Piauí em razão desse TAF, tá? Porque você bater 7 barras para o masculino pode parecer pouco, mas não é, cara. Barra é complicado, é um misto de força técnica, enfim. Você tem que ter estratégia para fazer o teste de barra, você tem que estar magro, tá? Então, creio que vai ser um dos fatores que vai ali fazer com que muitas pessoas deixem de fazer esse concurso é esse TAF da polícia penal imposto ali pela administração pública da polícia penal, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.